Bora galera, bora de Reinaldo, príncipe do pagode, soneto de prazer Passar novamente o afinador Cavaco afinado, bora de Reinaldo, estou com o canal lá no Youtube galera, Edu do Cavaco, bora lá Que me reza o seu desejo, este é o meu amor É assim que os meus passos passaram Vem dividir o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso E conhecer o meu sorriso Você precisa e eu preciso Dessa manhã, chega de mar O meu sorriso chega A luz a se cantar E me volta a acontecer E se desvio despertar Vem o amor em mim Ninguém morreu nesse mar Não existe o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso A luz a se cantar E me volta a acontecer Um abraço galera, fiquem com Deus Amém.